Muito bom dia amigo arquidófalo, tudo bom? Amigos, hoje eu vou trazer um vídeo pra você que é o resultado de uma técnica que eu desenvolvi, né? Junto com você, da perfuração no rizoma de uma planta da Catléia Chorodri Poupain Então você que não acompanhou, você que não viu, no final do vídeo eu vou deixar uma descrição e você vai poder clicar no quadradinho lá pra poder ficar enterado do assunto, tá? Antes de mais nada eu quero mostrar alguns resultados daquilo que você que me acompanha me viu fazendo aí, né? Há pouco tempo, né? Vou falar um pouquinho aqui e mostrar pra vocês como é que tá essa mambaia americana que é o apelido de Golias, né? Pelo tamanhão dela Quem se lembra aí que eu tirei um pedacinho de uma raiz dela, né? Uma mudinha, plantei, tá aqui, ó, tá? Desenvolvendo Também você me acompanhou vendo o plantio que eu fiz dessa avenca, né? Que eu cortei as suas raízes, tá super bem, se desenvolvendo bem Por último, a renda portuguesa Que vocês viram que eu cortei, né? Muita gente ficou com dó de eu ter deixado lá toda careca Então tá aqui, ó, super desenvolvendo, tá bom? Cheio de folhas pra você ficar sabendo disso e muito mais Dá uma olhada no meu canal aí, tá? Tem bastante coisa relacionada às samambaias, plantio e etc Agora vamos ao assunto principal desse vídeo aqui Que é essa planta aqui Continua muito debilitada, né? Então ela tá ainda super debilitada Porque como não tem raízes, a planta fica mais fácil de Ficar fraca, de enfraquecer, de pegar doenças Ela acabou pegando inclusive fungos, eu tive que tratar Tá difícil essa planta, viu gente? Mas eu fiz a perfuração aqui atrás dela E bem aqui na frente Tá saindo brotinho, tá vendo aí? Então, eu fiquei muito feliz De poder vir Compartilhar isso com você E eu não fiz um vídeo antes Porque assim, gente As pessoas estavam falando Fábio, essa planta já morreu Não morreu, lógico que não morreu Tá aqui A questão é que demora um tempo, né? Tudo tem um tempo, as orquídeas tem o seu próprio tempo Então não é que nem pastel, gente, né? Ah, fritou, tá limpo ali Só que demora, ela tem o tempo dela Ela tem um metabolismo mais lento Com isso, demorou um pouquinho Pra eu fazer o vídeo mostrando pra vocês que funciona Queria mostrar pra vocês também Uma planta que eu não gravei Mas que eu fiz também a mesma coisa Foi com essa cataleia clande Que eu fiz várias perfurações nela Aqui que eu fiz uma perfuração, ó Broto novo Tem mais aqui atrás Fiz perfuração Broto novo Então, funciona, tá? E eu vou falar pra você Vou responder algumas perguntas que eu vi lá Então teve bastante polêmica Mas algumas coisas eu vou estar respondendo pra você aqui Primeiro Fábio, dá pra fazer essa técnica O furo na falenopsis? Não Ela tem um crescimento monopodial Então ela não possui risomas Nas falenopsis, gente É muito simples, tá? Quando você quiser fazer Essa aqui é uma Falenopsis amboiense Variedade flávida Tá? É uma espécie É só você deixar a haste floral Da sua falenopsis Que vem ou floração Ou mais flores Ou muda, tá? Então quando você quiser reproduzir muda Em falenopsis É assim que você deve fazer É só não cortar a haste, tá? Então, só que lembrando Que você deve fazer isso Sempre que a planta estiver Com saúde, tá? Essa planta, por exemplo, aqui Ela chegou a pegar a bactéria Tive que tratar dela Então se ela estiver muito debilitada E você continuar deixando A haste floral Dispõe de muita energia da planta E você pode colocar A planta mãe em risco Então, se estiver debilitada Corte a haste Pra ela poder se recuperar, tá? Mas está com saúde Não tem problema nenhum Deixa a haste floral Que você vai ter resultados Tá bom? É... Fábio, em um cidium Dá pra fazer perfuração? Bubum filum? Não Tá? Ela tem um... Se você usar Vai um alfinete Pode ser que você consiga Mas assim Tem uma técnica Que o nenê também me passou Que é do alicate Tá? Então, por exemplo No abubum filum Ela já tem um crescimento simpodial E tem aqueles rizomas, né? Todos espalhafatados Então você pode pegar Um alicate Vai lá no rizoma E dá uma Uma esprimidinha nele Provavelmente dali Você consegue fazer a emissão De novas De uma nova Brotação, tá? Então fica a dica Pra você também Já no oncidium Que tem os seus pseudobubus Um pouquinho mais próximo Um do outro Conselho que você Pegue um alicate Com a ponta um pouquinho Mais fina Vai lá e Já fica essa dica Pra você também Tá bom? Então é assim que você Pode estar fazendo Caso você queira Fazer esse estímulo Com outras plantas Outra dúvida Fábio Esse processo é feito Pra plantas doentes? Não Eu desenvolvi isso aqui Porque ela não estava com raízes Era uma chance De salvar a planta E eu acho que eu estou conseguindo Mas você pode fazer isso Com qualquer planta Então eu vou contar uma história Bem rapidinha pra vocês Isso a técnica é muito antiga Então as pessoas Às vezes ficaram com Algumas dúvidas E receio Porque isso não consta Em muita literatura E não é todo mundo Que saiu fazendo vídeo Falando, mostrando Esse tipo de técnica Então gerou-se Essas dúvidas aqui Por isso que eu fiz questão De fazer esse vídeo hoje Mas essa é uma técnica Antiga utilizada Por exemplo Muitos No meio equidófono Por exemplo Na Ásia Nos Estados Unidos Eles faziam isso Em plantas saudáveis Que estão se desenvolvendo Que era pra vir Com mais números De brotações Consequentemente Mais espatas florais Mais flores E uma coisa não acontece Diferente da outra A partir do momento Que você tem Uma brotação saindo Um novo broto vindo Raízes também vem Junto com essa planta É o que eu espero Que aconteça agora No próximo passo É o que vai acontecer No próximo passo Dessa minha catreira Então eles usavam isso Pra poder fazer Com que as suas plantas Na competição Ganhassem prêmios Ok E essa técnica Na verdade Hoje Se um juiz Por exemplo lá fora Tiver a percepção De que tem a perfuração No rizoma Ele desclassifica Ou faz com que Você perca pontos Na sua planta Por quê? Porque é óbvio Se eu estou cultivando Normalmente Eu vou ter Um cultivo bom Ela vai ter O seu desenvolvimento Eu vou ter lá Seis flores Vai um exemplo Se eu estimulei Essa planta A ter nova brotações Eu vou ter mais flores Vou ter umas 18 flores Mas é injusto Então hoje Se eles tiverem A percepção Que isso aconteceu Eles desclassificam O competidor Ou então Eles fazem com que Perca pontos O mesmo acontece Por exemplo Com aquelas plantas Que são tutoriadas Fazendo com que As flores fiquem Ajeitadas e bonitas Pra que o público Possa ver E que até mesmo O julgamento Seja diferente Mas eu não fiz Esse vídeo Pra você ter um julgamento Nem pra você competir Eu fiz isso Pra que você pudesse entender Que é algo Que você pode estar utilizando Caso você não esteja vendo Desenvolvimento Nas suas plantas E quero dizer que Antes de mais nada Você deve procurar Ver o seu ambiente Se está tudo certo Se você já está cultivando Ela no sol ideal Se você está dando Pra ela as regras ideais As adubações ideais Avalie tudo antes De você praticar Essa técnica E independente De estar doente De estar bom Ou não estar bom Você pode fazer isso Simplesmente Pra ramificar A sua planta Então na verdade A ideia é que você Ramifique a sua planta Fazendo com que ela Fique entorcerada Tá certo É pra isso Que eu fiz esse vídeo Também Além de você poder Sim utilizar Em plantas Que não estão enraizando Caso por exemplo Essa catleaclande Que eu acabei fazendo Uma troca de vaso Numa época imprópria Acabei trocando ela No inverno Ela é bem chatinha Nesse aspecto Ela exige um pouquinho disso Ela fica a dica Pra você também Deve ser sempre No início da primavera Porque ela floresce Em janeiro Fevereiro Então É interessante que você Faça isso Na época que ela esteja Sempre emitindo raízes A troca de vaso E agora eu vou falar Pra vocês o seguinte Esse vídeo também Trouxe um assunto Sobre taxonomia Muitas pessoas falavam assim Fábio Não é chorou dele Popayam Que se diz A taxonomia diz assim 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 Gente olha Eu realmente não sou Um dos mais expertos Em nomenclatura de orquídea E sinceramente Eu sou muito tranquilo Com isso Não me pesa a consciência não Porque eu entendo Que pra você cultivar orquídeas Você tem que saber cultivar Não nomenclatura Então nomenclatura Pra mim é importante Em vários sentidos Você deve ter essa preocupação De ter a sua planta identificada Pra quê? Pra saber onde vegeta Tá? Como que vive O que precisa Que tipo de choque Que toma Que tipo de chuva Quantas vezes chove Só Só pra isso Tá? Porque eu posso pegar uma planta Aqui uma catleia X Com catleia Y E fazer o cruzamento delas E colocar lá É... Fábio Bukili Só vou registrar a planta Mas você vai ter que saber Qual é a Y e a X Pra você poder fazer o cultivo Senão você não vai ter sucesso Tá? Então Teve muitos comentários Inclusive em Facebook E etc As pessoas comentando lá A respeito disso Né? Ah, porque ele falou Catleia Choroda e Popayá Não se pronuncia Catleia Choroda e Popayá Se pronuncia Assim, assim, assim Inclusive teve uma moça Que deu uma aula pra mim De como que era a pronúncia E tal E um mês e meio Um mês, um mês e meio Depois entrou em contato comigo Querendo saber Como é que fazia a técnica lá Onde que ela podia perfurar E eu, lógico Que não sou Diferente da Indelicadeza que ela cometeu Eu ajudei Né? Mas eu sabia que era ela Mas é isso que eu tô dizendo As pessoas acabam se apegando Né? Como se apegaram, por exemplo No último vídeo que eu fiz Que eu falei sobre Essa Catleia Gigas Aqui No vídeo, né? E eu acabei cometendo Na verdade um erro Não que eu não soubesse Simplesmente cometi uma gafe Ali Falei, viu? Um amigo falou pra mim Que ela era uma Castro Uma Catleia Gigas Castro Alba Lógico que não tem nada De Alba aqui, gente Né? Mas na verdade o que o amigo Me passou era Fábio Acho, creio que se trate De uma Catleia Gigas É... Semi Alba Castro Tá? Eu acho um pouco difícil De vida ela tá Flameada aqui também E tal Enfim Se alguém souber Quiser partilhar com a gente Aí, tá bom? Então era isso, gente Eu queria estar Falando pra vocês A respeito disso Vocês vão pegar Nomenclatura E se identificar um pouquinho Com isso No dia a dia De vocês Tá? Não se preocupem Em ficar apegado Ah, porque eu vejo Às vezes no Facebook Pessoas vão lá Corrigem as outras Sabe? É assim Papapá Sabe? Uma ignorância Troco de nada E normalmente Sabe aquilo que eu falei Conheço um monte de curdóficos Que sabe de trás pra frente Como nome de orquídea Mas não sabe cultivar Do mesmo jeito que tem Quem sabe de trás pra frente E sabe cultivar também Mas tem muitos Que não sabem nem cultivar orquídea Mas quer dar aula pros outros De como De como que se pronuncia Né? Então Catléia chorou De ser não é? Se não é? Não sei Tá? Daí você pesquisa Pra ver Qual que é o nome E captura certo Tá bom? Mas funciona É Encerrar mostrando Algumas flores pra você Aqui Essa daqui Que eu tô com vontade De abrir na unha Que é uma Catléia grutata Que tá chegando aqui Também Essa homicidium Esfacelata Que tá aqui Com flores Essa lindeza Mostrar pra você Uma planta Que já tá com a sua Floração Já no fim Mas vale a pena mostrar Essa gasqueliana cerulha Tá? E Também uma abraçábola Tem uma abraçábola aqui Muito bonita Também mostrar Compartilhar com vocês Aí Tá bom? Então Eu Essas são as informações Que eu queria estar compartilhando Com vocês Espero que vocês tenham gostado E eu vou encerrar o vídeo Mostrando que vai vir Na próxima quinta-feira Você conhece Essa delícia aqui, gente? Ai Como eu amo Essa aqui É a maior Orquídea Do mundo Você quer saber um pouquinho Mais sobre ela? Então não perde Se inscreve no meu canal Deixa seu joinha Contribui Pra eu ajudar você Tá? Quinta-feira que vem Vai ser O assunto vai ser Essa menina aqui Se você não quer perder Fica ligado Tá bom? Deus abençoe muito a sua vida Um beijão Fica com Deus Tchau